Olá, aqui quem fala é o Tigre. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 2, Um Lobisomem no Distrito 12 de Panem. No sábado à tarde eu e Marcos nos encontramos para assistir ao filme Jogos Vorazes, como tínhamos planejado. A pressão da prova de matemática tinha passado, então voltamos a conversas mais amenas e menos apreensivas. Andamos pelo shopping junto com outras pessoas que também eram da escola, alguns desses também casais. Como éramos o casal mais recente havia certa pressão sobre nós a respeito de nossas ações como casal. Não éramos de muito agarramento e era mais do nosso perfil as conversas e caminhadas, além dos filmes e do estudo juntos. A sessão do filme estava lotada. Era o fim de semana de estreia e apesar de ainda ser uma franquia pouco conhecida por aqui, já tinha atraído um bom público para o período de lançamento. Nota, era o que os especialistas em cinema chamavam de fast movies. Promove-se o filme o máximo possível para criar curiosidade e fazer com que o máximo de pessoas assista ao filme na semana de estreia, o que vier depois é lucro. Como era um filme baseado em livro bestseller o grande público era quase garantido. Lá estávamos nós, de mãos dadas, dentro da sala de cinema, comendo pipoca e vendo Katni sobreviver a tudo para preservar a si e seu companheiro, Peeta. Uma lutadora em todos os sentidos que se sacrificou para evitar que a irmã mais nova fosse a vítima que iria para a arena de lutas transmitidas ao vivo para o deleite mortal de uma sociedade doente, que não via que era manipulada por um sistema corrupto e fútil. Naquele momento em que ela atravessa com uma flecha a maçã na boca do porco assado no meio dos juízes, como uma demonstração de habilidade e presteza nunca vistas, ela se tornou a heroína de milhares de meninas como eu por todo o mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Via e sentia em minha mão que Marcos também estava curtindo o filme. Os sustos seguidos de dezenas de pessoas no cinema eram seguidos por pequenas pressões da mão dele na minha. Era interessante sentir o ritmo do filme ao mesmo tempo em que sentia sua mão. De vez em quando nos olhávamos e ríamos, mas o filme ditava o nosso momento. Lá pela última meia hora de filme, quando finalmente Katniss beija o dedicado Peeta, Marcos apertou com mais força minha mão. Eu achei que ele iria me beijar novamente, como é típico dos meninos usarem a cena romântica do filme para curtir mais um beijo, mas não foi o que aconteceu. Olhei para ele e percebi que estava sério e pálido, mais do que o normal. Olhava fixamente para a tela, mas não parecia estar prestando atenção na cena. Virei-me para olhar diretamente nos olhos dele sob a luz da tela iluminada e parecia não haver vida nos seus olhos. Era como se enxergasse através de mim. Assustada, disse. Marcos. O que foi, Meire? Ele de repente estava de volta. Olhou para mim com olhar interrogativo e voltou a acompanhar o filme. Nada. Achei, mas antes que pudesse falar algo, o pessoal ao redor pediu silêncio. Concordava que cinema não era lugar de conversa, mas estava realmente preocupada. Terminamos de assistir a sessão. Saímos todos tecendo alguns comentários e opiniões sobre o filme. Ficou evidente que os meninos se concentraram mais na ação do filme e na beleza da atriz Jennifer Lawrence, mas as meninas, especialmente eu, notei que o que dava sustentação ao filme era o aspecto emocional da personagem Katniss. Ela foi extremamente forte e audaz, mas ao mesmo tempo sensível. O livro já revelava isso e no filme ficou muito bem representado pela atriz, muito talentosa por sinal. No meu blog iria com certeza me concentrar neste aspecto mais feminino da aventura, pois seria o fio condutor de muitas intervenções e comentários dali por diante. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Na praça de alimentação do shopping expandimos nossas conversas para outros ramos, escola, política, fofocas, mas estava concentrada também em estar com Marcos. Apesar de interagir alegremente com todos, ele ainda parecia preocupado com alguma coisa. Aquela estranha ausência dele durante o filme me deixou intrigada. Ele me garantia que estava tudo bem e mas. Não foi nada, Meire. Eu só estava concentrado no filme e por isso me distraí. Mas Marcos seus olhos estavam vazios. Olhei diretamente para você, na frente da tela, e você não me viu. Só atendeu quando eu te chamei. Como isso é possível? Não me lembro disso. Pois, é você estava completamente ausente. E ao mesmo tempo segurava a minha mão com muita força. Ele sorriu e tentou expressar sentimento de simpatia ou algo similar. Talvez porque quisesse dizer que era porque gostava muito de mim, mas essa foi uma pretensão romântica que não refletia a realidade. Nota, minha geração tem se tornada notória por nutrir poucas ilusões a respeito do amor e do futuro. Talvez uma consequência dos exageros das gerações passadas. Não tenho nenhum amigo ou colega, menino ou menina que não ache ridículo filmes como Titanic ou outras velharias dos anos 90. Depois ele se curvou e deu leve beijo em meu rosto. Oh rei! Inquisitiva para ele e disse. Não tente desconversar. Eu não, estou fazendo isso. Só não acho que aconteceu nada demais. Continuei a olhar de maneira inquisitiva para ele. Não parecei haver falsidade na sua expressão. Resolvi apelar para o humor para mostrar para ele que estava realmente preocupada, mas de modo a não o pressionar. Você não é um lobisomem que está começando a se transformar, é? Rissos. Que é isso, Meire? Ele também deu risada. Fazendo a referência à situação do filme Lua Nova, em que Jacob está para se transformar em lobisomem e se revelar para Bella, foi uma maneira de trazer de volta a alegria para nossa conversa à mesa da lanchonete no shopping. O resto da tarde e começo da noite transcorreu mais tranquila entre nós e também com nossos amigos. Voltamos para nossas casas satisfeitos com o dia de diversão e eu esperava já escrever meu texto para o blog sobre o filme Jogos Vorazes. Despedimos-nos em frente à minha casa e ficamos de nos falar no dia seguinte. Logo a semana na escola retornaria aos trabalhos de estudos e não haveria tanto tempo para curtir. À medida que o ano letivo caminhava, as coisas iam ficando mais difíceis, mas eu sabia que daria conta. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus